E aí, gente? Tudo beleza? E é mais um vlog para o canal! Bom, gente, tô aqui na casa da minha mãe, segundo eu dormi aqui, porque ontem eu estava no casamento. Então eu dormi aqui, porém a casa está uma bagunça, vocês não tem noção. Aí eu comecei a fazer essa cozinha, olha só o tanto de coisa que tem. Vou começar a fazer comida, enquanto minha mãe e Juliana estão lá na casa, na casa, nos restos dos cômodos, arrumando, ó. Tem ali, minha mãe tá lavando o banheiro, ajudando os quartos. E eu vou pra cozinha, vou gravar o meu dia hoje pra vocês. Ô, titio? Qual titio? Cadê o titio? Né? Aqui, ó, tem três? Dois? Então. Vou gravar pra vocês no meu dia, espero que gostem. Eu vou me lembrar de deixar bastante like, se inscrever no canal e bora pro vlog. Vocês vão ter emoção. É tipo assim... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, acabei fazendo salsicha, feijão, abóbora, arroz. Tchau. E é isso, bora comer agora. Tchau. Boa noite. Boa noite, eu quero uma batata. Grande do cupom. Grande do cupom e um Big Mac do cupom também. E um Big Mac do cupom e um de, cadê? Um de 100 reais aí, eu acho. Chicken Junior. Chicken Junior. Do cupom também. Gente, noite já, indo embora. Passando aqui no drive do Mac para comer um lanche. Vai ser nossa janta agora, são 10 horas da noite, gente. Eita. O vale capotou e eu tô ainda tentando recuperar o cansaço de ontem. Gente, nossa, tô muito podre. Chegou aqui no seu lanche. Peguei sempre, como sempre, Big Mac. Hum, muito bom. Que amor? Que amor? Fala na não. Vou ficar só te olhando para comer. Gente, já cheguei em casa. Tô aqui ajeitando todas as coisas da Valentina. Já tomei meu banho também. Coloquei já. Meu sutiã que eu gosto de dormir com ele. E como vocês sabem, eu estou no processo de desfraude. E a Clash também está ajudando. Daí eles pedem... Eu já reparei aqui, eu vou mostrar para vocês. Eles pedem para a gente enviar 5 calcinhas. 5 trocas da parte de baixo. Entre shorts e calça. Tô enviando 3 shorts, uma bermuda e duas calças. Uma calça a mais. Pedem para enviar toalha. Aqui são camisetas. Aqui é o sabonete dela líquido, que já é da escola. Então, vou enviar esse aqui mesmo. E por mais que a gente esteja enviando as calcinhas, a gente tem que enviar 5 fraldas também. E o meu pequeno até tormento, gente. Que gostoso. Enfim, eles sempre pedem isso. Eu já to ajeitando, porque eu gosto de arrumar todas as coisas dela no dia anterior para a de manhã, né? Ser mais fácil. E espero que a gente consiga, né? O processo é difícil, é lento. É bem cansativo. Ela mijou muitas vezes na roupa. Enfim. Mas a gente tem que tentar, né? Ela tem que sair do Strauss. Já tá com 2 anos e 4 meses. Então, acho que já tá na hora. E é isso. Eu vou dormir agora também, que eu tô podre. Tô morrendo de sono. E até amanhã. Beijinhos. Gente, boa tarde. Dia seguinte. Estamos aqui na missão de dar, né? Aquela ajeitada na casa. O boy tá ajudando aqui na dobra das roupas. E eu estou na comita. Fazendo estrogonofe pra gente almoçar rapidinho. Agora são 3 horas, eu acho. Já, né? 3 horas da tarde a gente vai comer agora. Aí eu vou lavar essa loucinha também. Estrogonofe na panela. Enfim. Bora continuar vlogando pra vocês o meu dia. Tchau, tchau. E ficou pronto o meu estrogonofe. E eu esqueci que não tem batata palha. Mas eu vou comer assim mesmo. E essa é a comida de hoje, gente. Eu vou aproveitar pra comer rápido. Porque, rapaz assim, né? Agora que Rob foi buscar a Valentina. Foi passar também na... Foi comprar fruta, verduras, né? Que já acabou. A gente não comprou nada. Essa semana. Então, quando ela chegar, ela tem que já estar ok, né? Porque aí eu já dou comida pra ela, dou banho. E sigo em frente. Hummm. Nossa, maravilhoso, hein? Hummm. Bom dia, gente. Dia seguinte. Eu vou tomar meu cafezinho aqui agora. Tava escutando pregação, né? Que de manhã eu faço meu devocional. E agora a gente vai entrar na aula. O Rob saiu hoje cedo. Ele foi resolver umas coisas. Pegar uns documentos pra mim também. Lá na Sé. E é isso. Vou estudar aqui. Carinha de sono, a capata, né, gente? Meu Deus do céu. Vale foi pra escola. Só tá eu e quem? Ó, nenenzinho. Já dei ajeitadinha aqui, ó. No quarto também. Pode só agitar a cozinha. Porque cozinha eu lembro de lei. Ontem eu não lavei louça. Deixei louça pra hoje. Então... Me ferrei. Mas é isso. Bom, gente. A aula já acabou. O Rob já chegou. Ó a situação. Tá sobrando o meu cabelo. Tá sobrando o meu cabelo. Gatão. Estamos fazendo uma batatinha na airfryer. Só mais um pouquinho. Vamos comer o resto do estrogonofe que eu fiz ontem. Com arrozinho. E é isso. Gente, o Rob foi resolver umas coisas pra mim. Já chegou. Foi lá no centro. Aí ele já trouxe frutas. É... Só fruta hoje, né, amor? Agora. Fruta. Também foi a pé, né? É muito pesado. Vale. Ama manga. E é maçã. Bom, enfim. A gente come muito com... Como é o nome? Vida. Pasta de amendoim. Maçã, banana. No Happy 10. E também um mingau de aveia. Então a gente gosta de colocar maçã em banana. Comidinha pão long tá cheque. Que estou aqui, ó. Que eu tô terminando de renderizar o vídeo. Que é o casamento pra vocês. E vou postar hoje mesmo, né? Na quarta-feira. Por enquanto vou almoçar aqui. Assistindo um vídeo. Olha só quem chegou da escola. Oh! Você ganhou de quem isso? Da escolinha, né? Não, papai, não. Tava fralda? Falaram o que dela? Não escapou uma hoje. Escapou uma? Ele não escapou nada hoje. De xixi. Fez tudo no banheiro? Fez tudo no banheiro. Olha aqui. Você fez tudo no banheiro. Parabéns! Veio da escola. O Rob foi buscar ela. E... Foi! Eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha só. Já tava abrindo, mas eu resolvi mostrar pra vocês. Na escola dela da sexta. Às vezes a gente pega, às vezes não. Quando sobra. Porque acho que eles dão pras pessoas que precisam mais, sabe? E daí eu vou mostrar aqui pra vocês o que vem na sexta. Ó. Vem um pão. Uma. Vem um macarrão integral. Ó. O tamanho do pacote. Enorme. Macarrão integral. Vem um pacote de leite em pó. Vem bem pouquinha coisa. Uma farinha de... Olha aqui. Um arroz. Nossa, eu amo esse arroz parborizado. E... Um feijão. E um suquinho. Pra escola. Tá ótimo, né, gente? Eita, que falação. Eita. Tá comendo bolo, foi? Ela tá comendo bolinho, mas pra escola eu acho ok. Porque... Nem tô... Mo, vê essas frutas também. Vem? Vem, só uma fruta aí. Só banana. Não é cheio aí na batata. Meu Deus, até isso veio. Meu Deus. Olha isso, gente. Veio banana. E veio ma... Maçã. Eita, veio tudo aqui. Veio maçã, batata, cenoura e beterraba. Eita. E veio esses bolinhos também, ó. Meus quatro bolinhos desses a gente já tá comendo. Eu tô aqui comendo o meu. Toma, toma. Toma. Já comeu? Já tirou? Sim. É. Você gostou do seu brinquedo? Sim. Gostou que papai comprou? O POTS. Olha. É o POTS. Qual o nome disso? Unicórnio. Unicórnio? Sim. É, unicórnio. Aperta. Vou apertar. Tum, tum. Que cor é essa? É... É azul. Não. Que cor é essa? É azul. Não, filha. Você sabe. Que cor é essa? É meu mesmo. Isso. E esse? É da loja. Isso. E esse? Da gelo. Isso. E esse? Verde. E esse e esse? Da gelo. Não. Esse é? Azul. 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 A Angelina tá louca pra comer o bolinho dela. Sai, Angelina. Aperta isso. Ó, a Angelina vai comer seu bolo, presta atenção. Desce, filha, desce. Aperta isso. Vou apertar? Sim. Tum, 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 tum. Meu, esses negócios, gente, é tão caro. Vé, tipo, só pra ficar apertando. No centro até encontra mais barato, porque aqui é tudo 45 reais, 50 reais, dependendo. Mas no centro ainda não tá barato, não. Pra 25 reais, 20 eu acho caro. Um negocinho desse. Ei, come direito. Come direito. Hum, gostoso. Não quero não, obrigada. Bom, gente, vou finalizar o vlog. Eu espero muito que tenham gostado de acompanhar. Se gostou, deixe bastante like, se inscreva aqui no canal pra fazer parte da família. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchus. Fala, tchus. 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 Obrigado.